Esse é mais um vídeo de react, de comida de rua tailandesa, contato com vocês aqui no canal, veja aqui o seu canal de react no YouTube E esse aqui é mais um conteúdo que eu trago do Foodboy, tá? Esse canal aqui é bem bacana, tem vários conteúdos da Coreia, da Tailândia, enfim, de vários países aí, da Ásia Vários vídeos de comida, tá? E comida de rua também Então vamos colocar em tela cheia e ver aí, cabeça de porco cozida no mercado local Então você vai naquele mercado tradicional aí da cidade, tem várias iguarias regionais, você se depara com um prato com a cabeça de porco E é isso mesmo, olha o tamanho Rapaz, olha Tem bastante carne Acho que eles abrem aqui a parte de baixo Vai ser uma carne bem macia Pô, aqui tá com os lentinhos em tudo, hein? Mas aí são as patas Exatamente isso, ele cortou aqui na parte de baixo da mandíbula Vamos ver o que dá pra aproveitar de carne aí O rapaz de luva Pera que essa musiquinha não dê problemas de direitos autorais, viu? É, tem que ver o que consegue aproveitar, até que tá saindo bastante carne, viu? Entre os ossos Vejando a bochecha deve ter bastante Já viu o pessoal comendo a cabeça de carneiro Não tem mais nada não Tá até com o focinho Ah, ele vai cortar em quatro Vamos ver se é isso É até meio sem jeito de pegar, né? E aí já deve ter bastante gordura Ó, vamos ver se eles vão temperar ela, né? Eles devem servir com algum acompanhamento Molinho, alguma coisa assim Ó, na Tailândia até hoje também estão usando máscara Região da Ásia, né? O pessoal Ainda faz uso da máscara quanto da Covid Ah, tá, vai cortando pedacinhos menores Achei que podia até mesmo servir inteiro num prato, né? Mas assim facilita Não sei se eles vão comer de hacheio, aqueles palitinhos Ó, é interessante, né? Se você vê a carne assim de afatiado Você nem faz ideia que é carne de... Cabeça de porco Já te entregar assim no prato Se quiser o rabo A orelha Vamos passar um cotonete nessa orelha aí Brincadeira Alguém já experimentou a cabeça de porco? Manda aí seu comentário falando Nossa, cara A porção gigantesca ali tem 400 gramas de carne 380 Tô vendo ali na balança Muita carne Nossa senhora É fartura que não falta, galera Impressionante Nossa, só o bolinho apimentado Rapaz Deve ter quase meio quilo Se não tiver um pouquinho mais Só de carne ali do porco Mas aí, galera Eu quero saber de vocês Se vocês já experimentaram Comer cabeça de porco E se gostaram, né? Mande seu comentário logo abaixo Também aí Pra quem nunca experimentou Se você experimentaria Se você estivesse indo Na Tailândia Preparasse com essa barraquinha Lá no mercado local Mande seu comentário Se você experimentaria Esse prato, beleza? Então vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau.